Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Billy e vocês estão bem? Eu estou muito bem, eu estou voltando a gravar, eu estou conseguindo cumprir minhas metas no canal e eu estou bem feliz e como você está? Você tem que estar feliz também, então deixa o like aí, compartilha para o meu amigo seu esse vídeo e assiste até o final. E uma das boas notícias galera, é que finalmente eu consegui arrumar meu notebook, na verdade ele voltou do nada, fica bom, mas talvez eu volto a editar no editor de vídeo do PC, daí se der certo vai ficar muito louco o vídeo, eu vou voltar a fazer o vídeo mais da hora ainda. E também galera, eu tenho que falar uma coisa aqui no canal, que eu estou percebendo, desde quando eu voltei a gravar vídeo agora, eu percebi que o canal está crescendo, eu estou ganhando quase 10 inscritos em duas semanas, que eu voltei 10 inscritos em duas semanas, fora de série. São só 119 inscritos no meu canal, porém são 119 inscritos, na verdade eu estou feliz com esse número. E pode ter certeza que eu agradeço cada um de vocês, cada umzinho de vocês, porque é incrível isso. Para mim é importante porque eu gosto de editar vídeo e eu não tinha onde pôr um vídeo editado, então não teria por que eu editar. E agora que eu tenho, eu estou mais animado, eu consigo me divertir mais, é uma diversão para mim isso. E vocês estão me ajudando, então eu agradeço cada um de vocês que assistiu o canal. E ainda mais para quem assiste o canal inteiro e deixa o like, tudo isso ajuda mais ainda. Vocês são pessoas de outro nível, é sério. Aí galera, eu esqueci de voltar a gravar ontem. Eu vou continuar hoje o vídeo. Esperamos que sim. Tá ali, tá ali toda ocupada. Fazendo o que que você está fazendo, bom? É uma análise de perdite de ocorrão. Os presentes de casamento? É. Então aí galera, eu estou arrumando os presentes de casamento, se quiser já mandar já, tem o site aí. Então galera, é isso mesmo, vocês viram aí no título. Eu vou falar agora, mas eu estou fazendo umas músicas agora no canal, que vai ser música free uso. No caso, se você tiver um canal, você vai poder usar. Se tiver alguma coisa de vídeo, produção, você vai poder usar. Porque nada vai ser cobrado. E eu vou postar aí, se quiser baixar, vou deixar o link tudo certinho. E a única coisa que eu vou pedir é para você deixar os créditos, né? Mas isso é lá na descrição, não vai interferir em nada do seu vídeo. E é isso aí mano, eu vou, estou mudando o canal, está evoluindo e é nóis. Então galera, é só isso mesmo, deixa o like aí no vídeo aí para ajudar. É só o vídeo sobre a música agora que eu estou fazendo. E compartilha para algum amigo seu. E é só isso mesmo, valeu. Deixa o like aí, nóis. Deixa o like, nóis. Deixa o like. Deixa o like.